Olha só que na tela do JR23, na imagem, a gente confere, portanto, os horários dos jogos da Francana e vai jogar nesse ano, portanto, na Bezinha, tá? A Francana estreia dia 23 de abril, domingo, em Franca, no estádio Luzé Lancha Filho, às 11 horas da manhã. Depois, no dia 29 de abril, no sábado, vai a Rio Preto enfrentar o América, às 3 da tarde. É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui, porque tem esses logos aqui das equipes, cara, eles são curtinhos, é isso mesmo, enfrenta a equipe do América do Rio Preto. Depois, aí sim, a Francana vai jogar na sua casa, domingo, às 11 horas da manhã, no dia 7, contra a equipe de Bebedouro, tá? Aí a Francana enfrenta a equipe do Bebedouro, a Inter de Bebedouro aqui nos domínios. Depois ela sai, vai jogar fora, no dia 12 de maio, sexta-feira, às 8 horas da noite, depois aqui do JR23, a gente vai ter o jogo ao vivo da veterana, então, aqui na tela da TV, que mostra você, tá? A Francana vai jogar fora, então, depois. Ela enfrenta, nesse dia, a equipe do Taquaritinga, jogando fora, e depois joga em casa, recebendo o kart, a Cataduvense, aqui no domingo, dia 21 de maio, às 11 horas da manhã. Depois, em Vete. Aí a Francana joga fora em Batatais, no dia 28 de maio, às 10 da manhã. Depois joga aqui, contra o América do Rio Preto, às 11 horas da manhã. Vai a Bebedouro enfrentar, ainda, às 3 da tarde do sábado, no dia 10 de junho. Depois recebe aqui o Taquaritinga, às 11 horas da manhã, do dia 18, e fecha sua participação na primeira fase, segundo turno, na primeira rodada, a segunda divisão, a Bezinha, no dia 24 de junho, contra o Kart, lá em Taquaritinga, portanto. Aliás, é em Catanduva, o Kartaduvense, né, em Catanduva. Fecha, então, portanto, no dia 24 de junho, às 3 horas da tarde, no sábado. Essa é a programação dos horários dos jogos da Bezinha, que a Francana terá nesse ano.